Música Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo, vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora Tem terror e eu não tenho teto, devo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de quebrar a cabeça com seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você encontraria todos contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar